Legal, pessoal, a gente está aqui na exposição de orquídeas de São Roque. Vamos mostrar para vocês, né? E, como eu sempre falo, se inscreva, visite um orquidário para você sempre estar aprendendo mais coisas. Olá, pessoal, eu sou Hamilton Braga, faço parte da Associação Orquidófila de São Roque. Há muitos anos participava da Sociedade Bandeirante em São Paulo. Na minha mudança aqui para Mairim, perto de São Roque, eu comecei a participar da Sociedade Orquidófila de São Roque. Foi fundada em 2006 essa sociedade. E a gente se reúne todo primeiro e terceiro domingo do mês no Orquidário Mailasque, que é aqui na Raposo Tavares, no quilómetro 55,5. Isso eu aproveito para convidar todos que quiserem participar da nossa sociedade, gratuitamente. Se quiserem saber alguma coisa sobre plantas, levar plantas para visitação, para conversar, saber nome, apareçam lá, estão todos convidados. E hoje nós começamos esse final de todo mês, no último final de julho, a gente faz a nossa exposição aqui. A gente participa da exposição de outras cidades e aí nós fazemos aqui e convidamos outras cidades. Hoje nós estamos com 16 cidades expondo aqui. Um total de exposição de 500 plantas. As plantas expostas, mais umas 2.000, 3.000 em vendas. Mais expostas das várias sociedades são essas 500, mais ou menos. Essas plantas estão sendo classificadas, existe hoje, sete categorias de julgamento. Então o pessoal às vezes olha uma planta lá, uma planta grande, florida, e olha uma outra que está no balcão e tem uma plantinha pequena lá, florida, que está lá. Isso por quê? Porque são várias categorias de julgamento. Isso se vocês quiserem ver, nós podemos dar uma chegada lá nas plantas. Só comenta para a gente como que a pessoa pode encontrar vocês na internet. Se alguém quiser procurar a gente na internet, nós temos o Associação Orquidófila São Roque, que é aosr.aosr.gmail.com. Essas plantas são as plantas premiadas. Aqui nós temos primeiro, segundo e terceiro lugar dentro das várias categorias de orquídeas. Então se veja, esta planta aqui está em terceiro lugar na categoria de espécies nacionais folhadas. Qual que é? Essa daqui é uma catreia lodgese, é uma planta muito comum nas nossas matas, ainda aqui de São Paulo, Minas, ainda tem muita... Nessa categoria, a planta campeã é esta aqui, que é uma Sophronis coxinia amarela. É uma planta rara, dificilmente alguém tem essa planta, poucos têm. E nós temos, esta seria considerada a albina dessa categoria. Esta planta é a Sophronis coxinia, é a tipo. Mas essa já é uma planta de boa qualidade pela floração, muito plana. Uma coisa que é importante nessa planta, ela é muito usada para a hibridação com plantas grandes, porque ela dá o colorido vermelho. Essa é a característica especial dela, é o colorido vermelho. É uma planta que dá em toda a nossa Serra do Mar aqui, a Mata Atlântica, aqui de Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul tem. Pulando o estado do Paraná que não tem essa planta. Uma dúvida, se você não sabe, quando falar albino, o que seria? Albino é que não tem a cor típica, vamos falar assim, tá? Em outras plantas, nesta aqui, na Nodgesia, a albina é branca. Na Sophronitis, a albina é amarela. Isso é um problema de pigmentação, de tipos de pigmento que ela tem. Aí nós já temos outra categoria que são as híbridas. As híbridas são cruzamento de várias plantas. Você teria um cruzamento de uma Nodgesia com uma Sophronitis, da uma Sofrocatleia. Então, essa aqui já é uma planta com várias hibridações. Essa aqui tem quatro gêneros, que é uma Potinara. Essa é o terceiro lugar nas híbridas. O terceiro, o segundo lugar, já é outra planta. Essa planta já entra uma Sophronitis nela. Qual seria ela? Essa daí é uma... Essa é um híbridas, o Sofroelio Catréia, a Ayrton Senna. Já cruzada com uma outra, que é Machado Jack. A Ayrton Senna, eu acho que não tem nenhuma que foi premiada, mas essa é uma planta muito bonitinha. A Ayrton Senna já tem mais um pouco de amarelo. Não é tão vermelho assim, tá? Essa daqui já é uma categoria de terrestres, tá? Essa não é uma planta nacional, é uma planta de outros países, tá? E é uma planta que está excelente em floração. O nome dela é... Essa é Calante Vestita. Essa é uma semialba, porque você tem algumas que são todas coloridas, tá? Essa é uma semialba por quê? Ela é branca e aqui. Então, essa é uma planta que, você está vendo, ela perde todas as folhas nessa época de floração. Agora, só quando começar de novo, que ela vem de nova floração. Outra planta bem interessante, essa aqui já pode se considerar uma micro-orquídea. A florzinha dela tem menos de 1 centímetro, 1,5 centímetro mais ou menos. Mediocacar decorato. Também não é uma planta nacional, mas está muito bem florida, está exuberante a floração dela, né? Essa é uma encícrea pátens. É uma planta muito comum. Até aqui em São Paulo ainda tem bastante delas. Minas tem. Paraná tem delas. Tem muitas variedades de encícrea, tá? Uma coisa muito boa nessa planta. O perfume que ela tem é muito gostoso e é uma planta durável. A flor dela dura bastante. Essa é outra planta que tem mais de tudo durável. Vamos passar lá? Essa aqui é uma planta muito comum por aqui. Essa é uma encícrea, uma silogine cristata. Forma toceiras enormes. Floresce nessa época de inverno, porque tem menos flores. Terrestre também. Não, não é terrestre. Também é substrato. Ela está num vaso e ela está só enterrada para a presença. Mas não é terrestre. Mas é uma planta muito resistente. Aqui na nossa região ela vai que é uma beleza. Você vê que tem toceiras enormes aí expostas. Você vê outra toceira de cristata lá. Tenceira grande de cristata. A cristata, essa está mais alta. É a silogine cristata, essa aqui. Essa é uma outra planta muito, muito bonita. Essa já é uma micro. Que é um dendróculo. Essa variedade tem umas plantas fabulosas. Tem alguns que essa ácea é pendente. Então ela fica caindo, fica balançando. E não é a época dela florear agora. Ela vai florear daqui uns dois meses que seria o dendróculo cobiano. Mas é uma plantinha muito interessante essa planta. Essa é uma orpete. É uma híbrida daquela vermelhinha que nós tínhamos usado. A sofronis coxínea. É sofrolélio orpete. É uma híbrida. Ela puxou a vermelha. Você vê que ela tem mais ou menos as características. Mas é uma planta um pouco mais fácil de cultura do que a sofronisca. A sofronisca é meio enjoadinha. Dada as características da região onde ela vem. Ela vem da Serra do Mar, onde você tem muita umidade noturna. E em lugares que ela fica no alto das árvores, ela seca durante o dia. Ela não gosta de ficar encharcada. Essa é uma planta de qualidade. Essa é uma planta de ser o primeiro lugar na categoria. Porque é uma planta muito boa. Sim. Outra planta também bem enjoadinha de cultivo. Essa é a Rodriguesia décora alba. É outra planta enjoada de cultura. Porque se vocês observarem, olha a distância de um pseudomubo para o outro. Olha aqui. Está vendo? Fica até mais. Às vezes o pseudomubo vai longe. Olha esse aqui. Começa aqui e vai lá em cima. Então isso dificulta a cultura. Essa pessoa está conseguindo cultivar muito bem essa planta. Mas não é fácil. Por essa característica dela esticar muito. Uma questão só, Milton. Até por curiosidade. Eu até imagino a resposta, mas para o pessoal entender. Por exemplo, a gente foi Rio Claro recentemente e é cheio de valquirianas. E aqui já não encontram. Já está... Duas coisas. Já está passando a época das valquirianas. E outra coisa. Hoje está havendo também uma exposição de valquirianas em Poços de Caldas. Então a maior parte dos produtores, dos orquidófos que tem orquídeas boas, valquirianas, estão indo para lá. Então isso já está caindo também a época dela. A época dela foi mais para a região de Rio Claro. E como tem essa outra exposição, então muita gente leva para lá. O pessoal da região. Outra coisa que você pode considerar. Essa planta de valquiriana, ela gosta do cerrado. Ela quer mais calor. Então o nosso pessoal aqui de baixo, São Paulo, já é mais difícil porque nós temos um clima mais frio. Mesmo aqui em São Roque já é mais frio. Para valquiriana é mais complicado a cultura. Ela requer mais calor e aqui já tem mais frio. Então às vezes eu sei que vai. Eu tenho cultivo, cultivo em casa, mas ela não é tão fácil como lá em cima. Região de Ribeirão, Mato Grosso, toda aquela região vai muito bem a valquiriana. Que é a região dela. Você tem pouca. Não tem nenhuma premiada. Você vê que vai ter algumas ali. Aqui também tem algumas valquirianas. Mas a valquiriana já está acabando a fase de floração dela. Essas aqui são? Esse aqui é um oncídio. Esse é o herbíplasmático. Nós temos um oncídio. A característica básica deles é essa que a gente chama de chuva de ouro. É muito comum você chamar isso aqui de chuva de ouro. Por causa do amarelo. Existem oncídios também azulados, existem brancos. Mas a maioria deles é amarelo. Na nossa região tem o oncídio varicoso, que é até o símbolo da nossa sociedade, que é esse aqui. Ele dá um cacho assim. Um labelo grande, como você pode ver, todo amarelo. É uma das plantas que ainda tem muito por aqui. É muito comum você achar. É o que eu mais vejo mesmo. E tem o pequenininho, que é o flexuoso, que também é uma outra chuvinha de ouro. Já é mais comum você achar essa planta lá na região de São Bernardo. Por lá você acha, ele quer mais umidade. Litoral também. Na nossa exposição, o que você tem? Nós temos hoje aqui 16... Pode ter, sim. Nós estamos com 16 sociedades convidadas. Tem pessoal de Guaxupé, que é o interior de São Paulo, Minas Gerais. E algumas do interior e da região do ABC também tem. O que a pessoa vai ter aqui? Uma grande gama de plantas para olhar, para ver, para acompanhar. Nós temos vendas também de plantas. Nós estamos hoje com seis produtores vendendo. Todos com uma grande... O que a gente fala às vezes de uma exposição? Às vezes você vai na exposição, olha as plantas que tem. E se te interessa alguma delas, pega um nome. Por esse nome você vai pesquisar e tentar descobrir aquela planta que você gostou. A nossa sociedade nós temos o quê? Hoje nós estamos falando muito em terapia, orquidioterapia. O que é isso? É que a pessoa seja uma válvula de escape para os problemas que ela tem no dia a dia. Então a pessoa tem problema familiar, tem problema de serviço. Ela chega em casa e vai cuidar das plantas. Ela relaxa, ela esquece dos problemas. Ela deixa os problemas lá fora e passa a cuidar das orquídeas. Então muda o enfoque dela. Ela consegue melhorar de vida até a maneira de viver com isso. Esse é o enfoque que a gente está dando de orquidioterapia. Hoje nós temos uma psicopediatra aqui, psicoterapeuta, desculpa, dando um curso, batendo um papo com o pessoal, formando como é que é. As sociedades todas que são representadas pelas plantas que estão aqui, elas vão receber um prêmio, tem um brinde. E a gente participa de todas as sociedades que nos convidam. Toda São Paulo, Minas, até Goiás a gente costuma ir às vezes. E vamos levando as nossas plantas. O senhor mesmo tem uma preferência? Eu gosto mais das micro. A minha grande preferência em orquídeas é das micro-orquídeas. Está na gênero preotáris, ectomélias, teles, que são micro-orquídeas. Sou fronídeos lá dentro. Já tem o pessoal que o interesse deles maior é híbridas. Então eles querem essas plantas de flores grandes, bem vistosas. Eu gosto das micro. Aqui na região, para quem mora aqui na região, qual seria a seta típica daqui mesmo? Orquídea típica daqui, nós temos as incítias patens são, cataceto cerno é daqui da nossa região, o auxílio pumilo, o auxílio varicóso também é da nossa região. Tem uma série de outros matinhos que a gente chama, que seriam os octopelotales, octomélias, campilocentro, são plantinhas menores. Vocês ainda encontram por aqui ou não existe mais? Não, se encontra bastante. Aqui mesmo, se você entrar, é que agora está fechado por causa de problemas de segurança, até a cascata, você vai achar bastante o auxílio pumilo aí, nativo. Uma coisa que eu falo para o pessoal, quando você tiver uma árvore em casa, se você colocar uma orquídea, é comum começar a aparecer outras mudas, às vezes, em outras plantas. Porque a orquídea é para a semente germinar, ela precisa de micorriza, que é um fungo que se associa à semente para a germinação. Então é como, na minha chácara, onde eu moro, tem muitas árvores. Então eu coloco uma orquídea e depois começam a aparecer outras mudinhas de outras plantas, que a semente caiu ali e ela veio pelo vento. Porque uma característica da orquídea é a semente ser praticamente um pó. Não é uma semente grande que você pega, é um pó e ela é levada pelo vento. Como ela não tem alimentos, ela se associa a esse micorriza, que é o fungo que produz o alimento que ela necessita. Essa é uma das características da orquídea. O que dificulta, às vezes, a produção por semente. É muito comum o pessoal falar, eu vou semiar a orquídea. Não é fácil, porque você tem que fazer um meio de cultura assimbiótico, tudo certinho para conseguir. Essa é uma epidemia excelente, está muito bonito, muito bem cultivado. É uma planta que está exuberante mesmo. Essa é uma outra planta muito antiga. O proprietário dela tem ela há muitos anos, mas você vê que está enorme já. E uma planta que chama muita atenção hoje é essa aqui, esse dendróbio. É um dendróbio? É, esse é um dendróbio. É um híbrido do hélix com descolor. Mas olha que coisa. E se for olhar mais um detalhe, você vê o tamanho do vaso, o tamanho da planta. Impressionante, né? E está excelente essa planta, olha que coisa maravilhosa. São plantas que chamam atenção bastante. Essa é uma delas que... Ela não só foi pontuada porque a quantidade de flores está pequena e aberta. Se não, ela teria ido para o pódio. O incentivo meu é que todos, qualquer um de vocês, pode ser um bom orquidófio. Uma coisa que às vezes assusta o orquidófio, o pessoal que quer começar, é porque você começa a falar os nomes das plantas, a pessoa fala, eu nunca vou aprender isso. Não se assusta não, que você aprende logo, rapidinho. É só começar a participar, acompanhar o pessoal, vir bater papo com a gente. Eu falo a gente aqui, nessa sociedade, quase todas as cidades têm uma sociedade de orquidófio. Se não tiver, tem uma perto. Isso é fácil de descobrir. Tem o site da CAOB, que é a coordenadoria das associações de orquidófio do Brasil. É um lugar que você pode fazer pesquisa, te dar o nome das sociedades, onde tem, e procurar na sua cidade, visitando as orquidárias, você também tem alguma informação. E é isso aí, estamos te mostrando aqui, a disposição de orquídeas em São Roque, muito legal. Eu falo para vocês sempre, participem, pesquisem, entrem na internet, tem exposição para todo lado. E vocês vão estar dando uma olhada. Aqui, olha, tem os estandes, eu não vou ir um a um, porque é que nem eu falo, você tem que participar. Só mostrei as campeãs aqui mesmo, e agora eu vou admirar uma a uma, tá bom? Vocês desculpem aí, mas é muita flor, então não dá para mostrar tudo, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo aí, e participar de um grupo perto da sua casa, tá bom? Tchau, tchau, curte aí. Ah, e aproveitar para comentar, a Vanessa está comprando lá, não tem jeito, se vem para um lugar desse, vai comprar. E aqui, só para fechar com vocês, um pouco das variedades aqui, ó, eu tenho que olhar aqui o campo. E é isso aí, vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau.